Olá, eu sou Janaína Soares, Pio do Acelerato, e vou apresentar as novidades desenvolvidas nos últimos sete dias. A primeira delas é a possibilidade de exportar o relatório de atividades. Pois é, você já conhece o relatório de atividades? Ele foi desenvolvido para te ajudar a acompanhar o comportamento dos usuários no sistema Acelerato. Através dele, você consegue identificar quantos comentários foram enviados, quantas vezes ele mudou de etapa, em quais tickets ele está envolvido, entre outras informações. A novidade dessa semana é que agora você pode exportar o resultado dessa busca nos formatos CSV, Excel e PDF, o que te ajuda a montar relatórios mais customizados, e também compartilhá-los com quem você precisar. Para acessar essa novidade, basta clicar no menu Relatórios, Gerais, Atividades. A próxima novidade é a notificação por push do aplicativo Acelerato. Atualmente, através do aplicativo, você já consegue acompanhar as notificações diretamente numa tela dedicada. E a novidade dessa semana é que agora você também pode visualizar as notificações através de um push na tela do seu celular. Clicando nesse push, você é levado para a tela de notificações do aplicativo e lá consegue visualizar as exibidas nos últimos sete dias. Tudo isso para que você ganhe ainda mais agilidade e mobilidade nas suas tarefas diárias. Para conferir essa novidade, é muito importante que você atualize o aplicativo diretamente na Store do seu celular. A última novidade é a API para cadastrar o usuário. Agora o Acelerato conta com mais essa API, para que você possa cadastrar os seus usuários, incluindo informações como, por exemplo, o nome, o e-mail, status, organização, entre outros dados. Tudo isso para que você possa tornar o seu sistema ainda mais customizado, integrado e adequado à sua necessidade. A documentação dessa nova API já está disponível através do endereço api.acelerato.com, então não deixe de conferir. Essas foram as novidades do Acelerato. Se possível, conta para a gente o que tem achado. Deixe o seu comentário. Muito obrigada a todos e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho